Música No dia 1º de agosto o Conselho Superior de Direito debateu os impactos negativos da guerra fiscal, a nova lei de lavagem de dinheiro e os efeitos do julgamento do STF na questão do poder investigatório do Ministério Público. Tivemos uma posição muito clara, que é a unanimidade do CONFAS para a concessão de incentivos fiscais que exige que todos os estados e o Distrito Federal apoiem, porque se houvesse uma indenda constitucional que quebrasse unanimidade e permitisse que um grupo de estados prejudicasse outro grupo de estados, dando, por exemplo, maioria absoluta ou dois terços, isso representaria o esfrangalhamento da federação, o que é impossível, porque a Constituição Federal declara claramente que nenhuma emenda constitucional tendente a abolir a federação ou desfigurá-la, essa emenda constitucional pode passar. Isso foi por unanimidade, com duas abstenções. Em relação à lavagem de dinheiro, nós estamos propondo ao Conselho Federal da Ordem que entre com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a disposição que obriga qualquer consultor jurídico a revelar o segredo profissional dos clientes que vão lhe contar para que ele defenda, evidentemente isso tornaria a profissão de advogado uma posição inviável. E também tomamos uma posição em relação ao Ministério Público apurar, investigar, como presidente dos inquéritos policiais, que tem seu delegado, que o Ministério Público é parte, não pode ser juiz, e, portanto, e contrários também à presença de procuradores da Fazenda Nacional como assessores dos ministros. Legenda Adriana Zanotto